A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Começa agora mais um APTV, o programa da família. Obrigada pela sua audiência e hoje a gente tem muitas novidades para te contar. A gente começa falando do projeto Hip Hop que está transformando vidas de muitos adolescentes no interior de São Paulo. Por isso a gente recebe aqui com todo carinho o Marcos, a Geni e o Caio que fazem parte desse projeto. É bem bacana e eu sei do resultado, viu Geni? Parabéns. Obrigada, a gente gosta demais desse projeto. É um projeto que a gente ama mesmo porque tem transformado mesmo vidas, trazido modificações nos hábitos dos adolescentes. Através da dança, que é uma coisa muito boa e gostosa, né? Sim, com certeza. É isso aí. E olha, a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. Está cheia de pegadinhas, viu? E nós fomos testar o conhecimento da galera em mais um quadro como vai ser o português. Já no receito de família de hoje tem um brownie de avelã recheado com Nutella. Gente, que é maravilhoso. Quem prepara é a confeiteira Juliana Ruaro, né Juliana? Isso mesmo. Essa receita é deliciosa e muito fácil de fazer. Pode chamar a criançada para ajudar que eles vão adorar também. Adoro, gente. É isso aí. Então chame a criançada porque começa agora o APTV. Há quanto tempo o projeto começou, Geni? E por que o hip-hop? O projeto, ele iniciou em 2006, né? Eu tive esse desejo de montá-lo devido a algumas circunstâncias que eu presenciei de agressividade de jovens na saída da escola onde os meus filhos estudavam. E eu me perguntei como que eu poderia contribuir para uma mudança nesse sentido. E eu pensei mais assim, mais do que depressa, no hip-hop, que é um estilo onde eu conseguiria chegar, atingir os meninos. Na época, o preconceito pela dança para os meninos era grande ainda, então... Era forte, né? Era forte. O hip-hop seria uma ferramenta bem importante nesse sentido, né? E aí você começou com quantos alunos? Como você convidou esses jovens a participar do projeto? O primeiro dia foi muito cheio de adolescentes, mas sempre haviam aqueles que eram mais resistentes, que a gente sabia também de um histórico com drogas, né? E que influenciavam também um pouquinho para que os participantes saíssem da aula. E eu senti a necessidade, após isso, de levá-los para o conservatório, né? Foi uma inclusão que eu resolvi fazer e foi muito emocionante o primeiro dia que isso ocorreu, porque eu recebia meninos que eram muito carentes. Alguns deles iam de chinelinho, com o pé todo sujinho, né? Primeiro dia que eles entraram no conservatório, eu conversava com eles, é como se eles não me ouvissem, porque eles olhavam para o lado não acreditando, né? Olhando tudo aquilo que eles estavam fazendo parte da escola. Eu quero saber do Marcos o seguinte, o que isso mudou para você, já que além de ajudar o projeto da mãe, hoje você é um professor, né? Sim, sim. Metade da minha formação de vida eu devo à dança e me sinto um privilegiado, porque eu tenho uma família que me apoia muito nisso. Verdade. Porque minha mãe é professora, meu irmão é professor, todos trabalhamos com dança, né? Então, desde os valores morais que a gente aprende com a dança, o que a gente consegue ensinar os alunos e o que a gente aprende com os alunos, isso é o que a gente mais ganha com essa profissão, com esse amor pela dança. Eu quero saber do Caio o seguinte, ele já alcançou, inclusive, um status aí, né? Onde você tá? Conta aqui pro pessoal de casa. Eu, atualmente, eu tô trabalhando com a atriz Larissa Manoela, do SBT, que trabalhou na novela Carrossel e que precisa de um resgate. É um ícone, né? Sim. E junto a mim estão mais dois alunos do projeto, o Vitor Hugo e o Kaique Dorta. Vocês estão em três, então, junto com a Larissa? É nos shows dela? Sim, nos shows dela. Olha, Geni, eu quero só pra gente chamar a matéria, porque a gente fez o seguinte, né? Nós, a gente foi gravar pra mostrar pra você de casa, num detalhe, como é que funciona esse trabalho. É tão legal, gente, que a gente se contagia e tem vontade de sair dançando. Confesso pra você que dá vontade de sair dançando, viu, Geni? Bom, vamos conferir, então, essa matéria? Juntos, vamos lá? Vamos lá. O programa de hoje tá maneiro, porque a gente vai falar de hip-hop. E você tem alguns segundinhos pra tentar adivinhar o que essa palavra curtinha significa. Valendo! Pois bem, hip significa saltar e hop movimento. Além de ser uma atividade cultural que nasceu nos Estados Unidos na década de 70, é também um movimento social que tem como objetivo transformar a violência das ruas em pura energia criativa. Nossa, gente, olha como esse rapaz dança. Ei, qual é o seu nome? O que você faz aqui, hein? Olá, Bia, tudo bem? Eu sou o Caio Toloto, eu sou professor de hip-hop. Eu procuro estar passando que a dança, ela é pra todos, né? O hip-hop é pra todos. Na minha vida, eu conquistei muita coisa através do hip-hop. Eu almejei e eu batalhei muito e eu conquistei coisas através da cultura hip-hop, através da dança. Teve aluno que começou com a gente com oito anos e hoje já tá dando aula com a gente. Então participa de competições, dá aula. Então a gente tá conseguindo dar um suporte social através da dança, através do hip-hop. Essa é a galera do Integrados Crew, um projeto que nasceu no interior de São Paulo há 11 anos atrás com o objetivo de causar essa transformação social pela arte. Ou, melhor dizendo, por essa explosão de ritmo. O projeto surgiu no ano de 2006, com a professora Genita Oloto, com o intuito de acabar com as violências e as drogas. O hip-hop no Brasil surgiu na década de 80, início da década de 80, na cidade de São Paulo. Em paralelo, na cidade de Belo Horizonte. Quando a gente fala de hip-hop, a gente não fala hip-hop como dança ou só como música. Hip-hop é uma cultura que envolve costumes, hábitos diferentes, né? E dentro dessa cultura do hip-hop, a gente costuma rotular quatro elementos. Primeiro dele, a gente fala da dança, o break, break dance, pode ser chamado. Quem dança break é o b-boy. Segundo elemento, DJ. Terceiro elemento, grafite. E o quarto elemento, MC. Então quando a gente fala de hip-hop, a gente rotula esses quatro elementos. Você dançar, pra quem gosta, traz alívio, traz sensações boas. Você acaba descarregando todo o seu estresse com música, dançando. É uma filosofia de vida que faz parte do cotidiano dessa turma pra lá de flexível. A Isa, por exemplo, encontrou o seu lugar no mundo aqui. Pra mim, hip-hop é tudo. Quando eu comecei a dançar, eu comecei a ter um modo de pensar diferente. Me abriu. Abriu muito conhecimento, assim, e eu amo. Ah, o hip-hop pra mim é... Tipo, pra mim é tudo. É a vivência. Tudo que eu olho, eu penso no hip-hop. É uma coisa que eu gosto de fazer. É uma cultura que eu acho muito legal. Se a pessoa, através da dança, conseguir se desvincular da droga, da bebida, do cigarro, por causa da dança, eu acho que a minha missão já foi cumprida. Lógico, não só com uma pessoa, mas com várias. Mas eu acredito que eu poder ajudar uma pessoa, eu já me sinto satisfeito, já me sinto muito feliz. As portas são abertas pra todos. Nós procuramos passar não somente a dança, mas o amor envolvido com ela. Nossos braços estão abertos, é só chegar. Agora eu vou tentar dançar um pouquinho e me enturmar. Tchau! Olha, parabéns! Bem, eu quero agradecer a presença de vocês. A Geni continua aqui comigo, porque a gente vai pro intervalo e depois eu tenho algumas alunas que vão dar um depoimento bem legal pra você saber o que esse projeto tá transformando na vida delas. Combinado? Então fica comigo, eu volto já. Até hoje, poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume. Agora, se elas podem, você também pode. Chegou IP Alquimia, o primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito. Crie, invente. Amaciante concentrado IP Alquimia. Suas roupas com perfume sócio. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. X, X, X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. Estamos de volta com a APTV, o programa da família. E eu continuo aqui com a professora Geni Toloto, falando dessa iniciativa linda que ela teve, né? De usar o hip hop pra transformar a vida de muitos jovens. E aqui agora com a gente, nós temos três alunas dela que se tornaram aí uma prova viva de como essa atitude simples da Geni pode transformar realmente a vida das pessoas. Eu falo com a Karina, com a Carla e com a Carol, essas meninas super simpáticas que dançam muito. Começa com a Carol. O que mudou pra você na sua vida do hip hop? O que você sentiu de mudança, Carol? Ah, muita coisa. A gente acaba conhecendo muitas coisas. A dança dá uma disciplina, né? E a gente tem uma confiança, sabe? Quando a gente vai dançar, a gente tem uma confiança mais em si mesma. Você se sente mais capaz hoje? Sim. É, né? De enfrentar mais objetivos, desafios. Sim, não só na dança como também na cozinha. Eu faço as coisas pra conservatório e faço cookie, alfajor e salgado também. Carla, o que o hip hop exige de você de comportamento pra frequentar a aula? Primeiramente é a frequência na escola, né? Porque se você faltar na escola, você já não faz a aula. E também o compromisso com o que a gente faz, porque não dá pra você ficar faltando na aula e o professor esperar uma responsabilidade que você não tem. E você gosta? Com certeza, é a melhor coisa. É, mudou o que pra você? Mudou muito porque, de onde a gente vem, é muito difícil ter alguma coisa boa. Então, como a gente teve essa oportunidade, a gente sabia que se a gente faltasse, a gente não ia ter mais. Então, a gente assumiu essa responsabilidade, frequentamos as aulas e tem essa confiança que a gente tem hoje. E pra você, né? O que mudou? O que você acha de responsabilidade, de vida, né? O que que acha que mudou pra você? Ampliou muito meus conhecimentos. A gente vive fazendo workshop, viajando pra outras cidades, participando de competições. Ampliou muito meu conhecimento, muito a forma de participar e enxergar a sociedade. E foi maravilhoso começar a fazer o hip hop. Autoestima melhora, tudo, né? 100%. Você se sente mais confiante hoje? Totalmente. É, né? Inclusive, eles receberam uma premiação importante ano passado, né? O grupo do hip hop. Isso. Mais recente foi a participação deles no Circuito Nacional de Dança de Jacarei, onde eles pegaram o primeiro lugar. É, muito bem. Parabéns, viu? Muito. Outra conquista importante do projeto hip hop foi a formação do curso técnico de danças. Nós formamos duas turmas com esse curso, contando com o patrocínio e apoio da IP. Bacana, né? Parabéns, a IP, também pela iniciativa. Sempre apoiando boas ações, né? Sim, sim. Então, felicidade do projeto, né? Porque deu certo, funcionou. E a gente é muito fã do seu trabalho de eugenia. A gente sabe o quanto você é uma pessoa boa, de coração, dedicada, e que se preocupa realmente com essa meninada, com os adolescentes, né? São meio filhos seus, né? Sim, sim. Agora, ela nem cuida mais do projeto, gente. Deixou os filhos aí, porque essa mulher é super ocupada. É uma alegria imensa a gente fazer parte do seu programa. Ai, querida. Obrigada, viu? Adorei vocês. Sucesso. Obrigada pra você também. Sucesso pra você também. Obrigada. E olha, fiquem aqui comigo, porque depois do intervalo tem o quadro Como Vai Ser Português e depois tem um doce delicioso que eu quero que vocês provem com a gente. Combinado? Combinado. Combinado. Até já, então. Pra você é macineiro. Eu digo, não, não sou macineiro. Eu sou um fã do meio ambiente. Na IP eu trabalho há quase 22 anos. Imagina aí se eu tivesse que cortar alguns pinheiros pra conseguir essas tábuas. Então, essa é a minha intenção. É ajudar o meio ambiente de todas as formas. Essas madeiras aqui, nós transformamos elas em imóveis. E vão ficar anos na casa das pessoas. Quando o José Lito veio me pedir a madeira, foi exatamente quando a IP começou a falar mais sobre o meio ambiente com os funcionários. E isso aí mexeu muito com o José Lito. O meu intuito é esse, é reciclar. Dá pra todo mundo ajudar. Recique de alguma forma, ajude o meio ambiente. Pra que nós possamos ter um mundo melhor. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acho o X. X. Acho o X. X, 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 X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. Como vai seu português? Oi, gente. A nossa brincadeira de hoje, o quadro Como vai seu português, começa com a Claudineia. Ela que tá esperando aqui pra participar. Não dá nervoso? Dá um pouco. Dá um pouquinho, né? Que lindo nervoso. Você, seu português tá indo pro Nordeste de que jeito? De trem-bala, de avião, de jegue? Ah, eu acho que tá indo de avião. Então, você vai arriscar 50? Vou. Vai? Tira a palavra. Aí, entrega aqui pra mim. Quem tá com você aqui é o namorado? Isso, é o Ego Henrique. Tu pode soprar, hein? A palavra é suscitar. 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 É. Olha, eu fico chateada com essas coisas. E acertou, né? Não, você não sabe. Você fica mentindo pra gente. Falando que o seu português tá indo de avião, não sei o que. Tá de trem-bala, Lá, você acertou. Lá se vai mais uma onça minha. Suscitar, pra quem tá em casa, o que significa? Causar ou originar, prover o nascimento ou ocasionar o aparecimento de ser humano. Ou seja, quando causa o aparecimento, o nascimento de algo, assim, é suscitar, né? E você levou a minha onça embora. E aí, começou bem. Parabéns. Obrigada. É isso aí. E a Franciele é a segunda corajosa que vai participar aqui do quadro Como Vai Seu Português. E ela tá de olho na minha oncinha, que eu já tô sabendo. Vai de 20 ou 50? De 20. Escolhe uma palavrinha aqui, ó. Tem bastante fácil aqui, hein? Franciele, não olha, não olha isso. A palavra é esquálido. Esquálido. Não pode soprar, quem sabe, hein, gente? Ah, moleza, Franciele. Fechou? Fechou. Vou mostrar só pra você que tá em casa. Ó, ó. Olha onde ela pôs o assento, no esquálido. Esquálido. É esquálido, Franciele. Eu queria te dar esse dinheiro, né? 20 reais é o quê? Uma garopa? É, né, gente? Vamos ver o que significa esquálido pro pessoal de casa? É excessivamente sujo, que não está arrumado, desprovido de cuidado descuidadoso. Ou seja, né, gente? Coisa que não é a nossa praia, né? Obrigada, viu? Obrigada, tchau. Parabéns, viu? Parabéns. E a Adriele é a nossa última participante de hoje no quadro. Como vai, seu português? Seu português está indo pro Nordeste. Ele vai de avião, de jegue, de trem bala. Do quê? De jegue. Segura, Chico! Segura, Chico! 20 ou 50, Adriele? Muito bem! Isso aqui é a onça? Vamos lá? Escolhe uma palavrinha sem olhar aqui no envelope. Não olha, não olha. Ah, moleza! A palavra é ascensão. Vai, escreve aí. Aí, muito bem! E aí, gente? Vocês acham que ela acertou ou errou? Errou? Faz assim quem acha que errou. Ah, não acredito. Não acredito. Olha como escreve essa palavra. SC. Mas aqui é com ascensão. É com S. Que pena! Que pena! Que pena! Que pena que acabou! Mas vamos ler o que significa a palavra pro pessoal de casa. Ascensão. Elevação, ação ou efeito de ascender. De ascender é isso aí. Tá certo? Então fica o conhecimento pra você que tá em casa. Um super beijo! Até o próximo quadro Como Vai, seu português! Beijo, gente! Tchau! E depois do intervalo a gente volta com a Juliana Ruaro. Ela que prepara uma brownie de avelã com Nutella. Ó, deliciosa! Até já! Assista agora no APTV. Receita de Família. E hoje no Receita de Família tem brownie de avelã com Nutella. Quem ensina esse doce super gostoso é a confeiteira lá de Serra Negra da Dolce Cooks, que vem pela primeira vez, né? Tudo bem, Ju? Isso, tudo bem, Vânia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gostar um pouquinho do meu trabalho e ensinar essa receita maravilhosa pra vocês. E é fácil, né, Ju? Muito fácil de fazer e fica deliciosa. Criançada também pode participar, então anote os ingredientes aí, combinado? Para o brownie você vai precisar... 180 gramas de manteiga sem sal, 250 gramas de chocolate meio amargo, duas colheres de sopa de cacau em pó, dois ovos, 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar mascavo, meia colher de chá de sal, uma colher e meia de chá de baunilha, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de chocolate picado ou em gotas, meia xícara de chá de avelãs e creme de avelãs. A gente começa o nosso brownie pronti. A gente começa pegando a manteiga sem sal, acrescentando o chocolate meio amargo, também o cacau em pó. A gente leva ao micro-ondas, os dois minutinhos. Se você não tiver micro-ondas, você pode estar fazendo em banho-maria também. Olha, depois de dois minutos ele vai ficar assim, com essa consistência. Daí a gente deixa esfriar um pouquinho, para depois acrescentar junto com os outros ingredientes. Tá certo. Então num bolso separado você vai pôr os ovos, os açúcares, o açúcar refinado, o açúcar mascavo. E a gente vai mexer bastante. É mais ou menos uma consistência de gemada. Entendi. Enquanto você mistura, deixa eu perguntar uma coisa. Como que é o teu trabalho da Dolce Cookies? Então, a gente começou desde 2006 e a gente começou com os cookies, que é o nosso carro-chefe. A gente revende. Tudo sob encomenda ou para pontos de venda, né? Isso, os cookies. Para a pessoa física, eu quero comprar para minha casa, eu posso fazer encomenda com você? Isso, encomenda. Qual que é o seu telefone? É 99-692-0309. E daí os macarrons e o brownie é por encomenda também. É o doce da caixinha azul, gente. Isso. Pronto? Ó, esse ponto. Daí a gente vai acrescentar chocolate derretido com a manteiga. Tá. Ai, que gostosa essa massinha. É, é fácil, né? Nossa, Ju, que delícia de mexer. Vai mexer se quiser. Agora a gente põe o sal. Uma pitadinha de sal. Mexe mais um pouquinho. Pode colocar baunilha. 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 Aqui você está com a farinha, você conserva, né? É, eu uso a minha própria baunilha. Pronto. É a gosto. No caso, a farinha de baunilha dela está em vodka, tá? Para conservar. Isso. Pronto. Agora a gente vai acrescentar a farinha. Uhum. É uma farinha de trigo comum, né? Trigo comum. Tá. Eu só peneirei para deixar ela menos com gruminhos, tá? É verdade. A gente mistura. Esse é doce bom mesmo para fazer com a criançada, né? Eles podem ajudar. Muito. O que mais você precisa agora? Agora a gente vai pôr meia xícara de avelãs picadas. As avelãs picadas. E aqui a gente está usando o chocolate meio amargo também, meia xícara. Agora a gente vai pôr na assadeira. No caso, você untou um papel manteiga. É um papel manteiga que está aqui? Isso. A gente pôs papel manteiga para retirar mais fácil. Porque aí ele sai inteiro, né? Isso. Não fica grudando na assadeira, né? É verdade. Não perde produto, não estraga nada, né? Olha, tá vendo como é fácil? Ajeita aqui. Ele cresce? Ele cresce. Cresce, né? Não muito, porque ele não vai fermento, né? Pronto. Agora na assadeira a gente vai colocar a Nutella. Aí você pode estar colocando com uma colher se você não tiver um saco de confeitar, né? Eu coloco para ser mais fácil, que é só uns pinguinhos assim no meio. E pode levar para assar? Isso. Ela não derrete. Não, né? Assim. Ela não vai unir com a massa. Fica com o recheio separado? Fica com o recheio separado. Forno, quantos minutos? Apreaquece o forno a 180 graus, uns 20 minutinhos. Agora é só colocar no forno. Vamos lá. A gente tira do forno, espera esfriar bastante para desenformar junto com o papel manteiga. Daí você pode estar cortando com uma faca, né? Em quadrados, normais, ou em cortadores. Agora a gente vai finalizar só com uma decoraçãozinha. A gente pega um pouquinho da Nutella. A apresentação é importante também, né? É. Deixar bonita, né, Ju? Sim. Faz uma gracinha. Hum, tá com uma cara ótima isso, Ju. Coloca umas avelãs. Pode estar usando açúcar de confeiteiro também. Pronto. Então, deixa eu arrumar aqui para eu experimentar bem bonito. Vou tirar tudo. Juliana, é a melhor hora do dia, né? Cimentar esse brownie aqui, que tá com uma cara ótima, gente. Se quiser, pode estar colocando um pouquinho no microondas também, com uma bolinha de sorvete. E tudo fica bom. Meu Deus. Juliana, sensacional. Hum. Feito por amor. E essa é uma coisa boa. Olha, os macarrons dela também são maravilhosos, gente. Outros formatos aqui de brownie. Os cookies. Olha esse cookie encheado. Muito obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço. Sucesso lá para você. Sucesso estar aqui com vocês hoje. Adorei, viu? Adorei. A família, todos que trabalham aqui. Você viu que é uma grande família a APTV? Com certeza. Sorrisada, né? Só brincadeira. Adorei. É isso aí, gente. A APTV de hoje fica por aqui, mas tá tudo lá nas redes sociais para você assistir, rever. Tá? Aptv.com.br é o nosso site. E eu espero você na próxima semana. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.